Pra gente ter ou nenhum, o trem bala tá peidando Marca atividade, TZP tá baqueando Marca atividade, o Kiabo tá baqueando A bala comeu pra cima do inferno e bota uma chapa quente Puta que pariu, pode vir bater de frente Puta que pariu, pode vir bater de frente Nem tenta brotar no morro, respeita o terceiro puro A tropa do Kiabo é o bonde dos caça-ursos É o caça, é o caça-ursos, é o caça-ursos Se o trem bala quer caô, astronauta quebra tudo Se o trem bala quer caô, astronauta quebra tudo Da roça tá palmeando, ganhou de canto em cautela O FIFAR é o general, defendendo a favela Dia a dia o crime rola, os cria fazendo a ronda É conexão direta, Kiabo e morro da bomba As casinha, o Alembus, Belim, Torre e Cesarão O TZP capixaba, sua caçador de alemão Se eles quiser caô, olha eu vou falar pra tu Muita bala, muita bala, pra dentro da Santa Cua É muita bala, é muita bala, pra dentro da Santa Cua TZP tá baqueando, fazendo a bala voar Da laló fechando o bonde, com a tropa do BA Kiabo varrendo tudo, alemão correu de vez Grauni, Vila, Prudence, agora tá tudo três Pra gente ter ou nenhum, PCV já tá peidando Marca atividade, o Kiabo tá baqueando Marca atividade, TZP tá baqueando Marca atividade, TZP tá baqueando Então se liga com o vermelho, respeita o bonde do mano Tem bala, tem tabaxim Kiabo tá baqueando, Kiabo tá baqueando Se liga com o vermelho, respeita o bonde do mano PCV, peidabaxim Kiabo tá baqueando, Kiabo tá baqueando PCV, peidabaxim Kiabo tá baqueando Pra gente ter ou nenhum, o trem bala tá peidando Marca atividade, TZP tá baqueando Marca atividade, o Kiabo tá baqueando A bala com o vermelho pra cima do inferno E bota a marcha pra quente Puta que pariu, pode vir bater de frente Puta que pariu, pode vir bater de frente Nem tenta brotar no morro, respeita o terceiro puro A tropa do Kiabo é o bonde dos caça-usso A tropa do Kiabo é o bonde dos caça-usso É o caça, é o caça-usso É o caça, é o caça-usso Se o trem bala quer caô, astronauta quebra tudo É o caça, é o caça-usso É o caça, é o caça-usso Se o trem bala quer caô, astronauta quebra tudo Tá roça, tá palmeando, ganhou de canto em cautela O FIFA e o general, defendendo a favela Dia a dia o crime rola, os cria fazendo a ronda É conexão direta, que abre morro da bomba As casinhas, o Alemos, Belim, Torre e Cesarão O DCP capixaba, só caçador de alemão Se eles quiser caô, olha eu vou falar pra tu Muita bala, muita bala, pra dentro da Santa Cruz É muita bala, é muita bala, pra dentro da Santa Cruz O DCP tá baqueando, fazendo a bala voar Da Lolo fechando o bonde, com a tropa do BA Kiabo varrendo tudo Alemão correu de vez, grau me vila prudência E agora tá tudo três, pra gente ter ouro em um PCV já tá peidando Marca atividade, o Kiabo tá baqueando Marca atividade, o TCP tá baqueando Marca atividade, o TCP tá baqueando Então se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano Tem bala, peida baixinho Kiabo tá baqueando Kiabo tá baqueando Se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano PCV peida baixinho Kiabo tá baqueando Kiabo tá baqueando PCV peida baixinho Kiabo tá baqueando